Ai ai, vamos falar mais como Se eu te narrar, sou teu nome, sou a melhor Te, 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 te Sonar, meu amor, meu coração tá apanhado Te, te, te Sonar, meu amor, meu coração tá apanhado Te, 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 te Procurando a mulher que traz o amor de chorar Procurando a te, 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 te sigo me amar Toda noite eu carrego a sua imagem Nesta cara hoje do mundo Não me faça acreditar que o dinheiro eu vou dando de mãos lá Se eu te ver a mentir, que é a vida a primeira vez Ele é o padre que vou confessar, mas não fui a mulher Que eu adimentei, que matou um pouco de calma Te, te Que a vida não sou elemão e a sua vida tem Tchau